Dê novos ares para sua casa com o Vita Inverter, novo condicionador de ar split da Midea. O Vita Inverter alia alta performance e baixo consumo de energia, eficiente e econômico, proporciona conforto para toda a família. O split Vita Inverter apresenta o inovador e exclusivo sistema ar mais puro, e elimina poeira, fumaça, maus odores, bactérias, fungos e micróbios, evitando alergias e garantindo maior qualidade do ar. Com o design clean, ele combina com todos os ambientes, levando conforto e beleza para casas de todos os estilos. O split Vita Inverter ainda é super econômico. Sua tecnologia Inverter mantém o compressor sempre em baixa rotação, reduzindo em até 40% o consumo de energia. E ele ainda ajuda a natureza. O Vita Inverter utiliza gás ecológico R400.